Quando você sorriu Quero ouvir seu bom dia Quero tomar seu café Quero te ver saindo do banheiro de toalha Andar por aí no seu bolso Morar em algum lugar Entre o seu cabelo e seu pescoço e principalmente Principalmente Te amar de novo amanhã 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 Quando você sorriu e o sol nasceu entre seus lábios Meu Deus, eu pensei Quero acordar assim toda manhã Quero ouvir seu bom dia Quero tomar seu café Quero te ver saindo do banheiro de toalha Andar por aí no seu bolso Morar em algum lugar Entre o seu cabelo e seu pescoço e principalmente Principalmente Te amar de novo amanhã 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 E depois, 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 e depois Amém.